E aí, rapaziada? Seja bem-vindo a mais um vídeo de Breck trazendo pra vocês. Antes de tudo, já se inscreve no canal, já deixa o seu like pesado no vídeo, vai comentando, compartilhando. E, rapaziada, hoje eu tô indo lá pra Rio Preto, tô indo lá buscar lá um bagulho novo aí pro canal que veio. Vocês vão curtir muito, espero que vocês gostem de verdade. Quando eu chegar lá tudo certinho, eu vou gravar um pouco da viagem pra vocês. Eu tô, tipo assim, eu tô tremendo de ansiedade, mano. Porque, tipo assim, é um bagulho que eu conquistei com o meu suor, com o meu dinheiro, sabe? Então, eu tô muito feliz, quero passar essa felicidade pra vocês. Então, família, não tenho nem o que falar, mano. Eu mal dormi, tava contando as horas, os segundos, os minutos me levam pra tudo, velho. Rapaziada do céu, essa conquista merece, mano. Então, esse aqui eu vou me arrumar aqui, família, pra já estar saindo já. Então, é isso aí, família. Logo quando eu estiver indo pro caminho, já volto com vocês. Aí, família, eu voltei. Agora eu ponho aqui pra... Carribar o pneuzinho da bichuda, né? Fazer o quê? Olha como eu e tal. Não vai do quê, ó. Olha aí, roneteiro, fi. Meu parceiro, fi. Esquece. Tamo estourado. Cocoricoce, vambora. Aí, rapaziada, vamos com o Carriba aqui, né? E antes de tudo, já vai se inscrevendo no canal, já. Ativando o sininho de notificações e vai deixando seu like, comentando lá no canal, hein? Carriba aqui e quando a gente estiver na estrada, nós já volto com vocês. É isso aí, família. Falou. Fui. Vamos. Acompanha aí, família, ó. Acompanha toda a nossa ida até a outra cidade, ó. E agora é a nossa chegada lá onde vocês vão ver o nosso novo, a nossa nova conquista, já que nós chegou aí, família. Esquece, hein? Vambora. Acompanha aí, família, ó. Acompanha aí, família, ó. Acompanha aí, família, ó. E aí, rapaziada, olha a novidade, ó. Olha onde chegou, aqui não, já chegou na Roca Imports. Acabamos aqui, chegamos aqui agora. Pra vocês verem a nova novidade do papai, já chegamos aqui, já. Mano, aqui, falar por vocês. Aqui é coisa de outro mundo, fi, aqui é coisa de Deus, aqui, fi. Aqui é um paraíso, eu me sinto em... Não, eu tô em casa, nem preciso falar. E aí, rapaziada, aqui, ó. E aí, rapaziada, beleza? Rapaziada, vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Os Narg tem só... Só aqui, ó. Só os brabo, mano. Só os brabo. Olha isso, falar pra vocês, mano do céu. Olha isso, família. Calma. Calma que logo o meu já vai estar... Vou mostrar pra vocês qual que é o Narg do brabo agora, fi. Agora esquece, esquece, cocoricó. O Jorginho e o Rookaim Forte, fi. Cê é louco, fi. Nossa. Só alegria, tio. Nossa. O homem já foi lá até buscar, já. Já, já foi lá buscar, já, o brabo. Ó, pra migar eu mostrar pra vocês, ó. Aí, ó. Quantidade de rocha e prato. Tá chegando, brabo. Já chegou, também. Já chegou, calma aí. Eu nem vi. Car... Nossa, caralho. Cadê? Ó o tamanho do... Ó o meu Narg aí, família, ó. Rapaz, agora vamos ver o meu Narg, né? Vamos lá ver o meu Narg, né, família? Agora, né? Vou mudar de câmera aqui, depois eu volto. E aí, rapaz, galera, beleza? O meu Narg, o Narg. O meu Narg vai fazer aqui, ó. O Narg tem só... Só aqui, ó. Só os brabo, mano. Só os brabo. Olha isso. Olha vocês, mano do céu. Olha isso, olha isso. Calma. Calma, amigo. E aí, rapaziada, ó. Tô aqui na Rocka Imports. Vim buscar o meu Narg novo. A nova conquista do canal, família, mano. Espero que vocês gostem demais. O Narg é pesado demais, mano. O pessoal aqui, o truquemento... Mano, é nota mil, mano. Os caras me atendem, ó. Daquele jeitão pesado, filho. Não esquece. Seguem, como que o Narg do brabo é, filho? Esquece. Só eu vou ter agora esse Narg, pai. Esquece. Olha isso. Olha isso, família. Esquece. Olha o coricote. Quem tá voando, não tá. Quem não tá, pode montar o roxo. Esquece. Esquece. E esse quem tem, tem. Esse quem tem, tem. E esse quem não tem, filho. Esse não vem. Que isso, mano do céu. Pelo amor de Deus. Família do céu. Já vai deixando o like pesado aí nesse vídeo, mano. Estou dando o like aí, mano. Porque olha isso aí, família. Olha o conteúdo que nós vamos trazer para vocês no canal, filho. Que isso. Daquele jeitão. Perfeito. 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 Daquele jeitão. E olha o roxo, família. Só a qualidade de roxo aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Beta e 7. Vou mostrar para vocês, ó. 7. Rosa. Beta. Lobo. Eu já tenho uma tatuagem de lobo. Lobo, beta do... Vedi... Não, Goku, né? Do Goku. É isso aí, família, ó. Já que deixou, vou já fazer aqui a fita do pagamento. Depois na conversa, filho. Esquece. Então, família, ó. Já está finalizado. Já vou mostrar para vocês a brincadeira. Mas essa brincadeira vale a pena para o canal no YouTube, viu? Esquece, ó. Esquece, mano. E aí, família, ó. Olha como noita, ó. Esquece, ó. Esquece. Abandona, filho. Esquece. Agora é para estar de conteúdo novo no canal, filho. Quem não curtir, mano... Aí, ó. Cai fora. Porque aqui agora é só conteúdo pesado, monstro, mano. Rapaziada do céu. Nossa, cê tá, é doido. E o meu parceiro? O que você achou, meu parceiro? Ah, faz um monstro, hein, meu? Fala. Dá um para mim, cara. Dá esse dele para mim. Ah, você rouba? Acha? Depois você comprou outro. Ah, Milão, o quê? Não. Me dá. É parceiro teu, cara. Isso aqui é raridade. Só eu vou ter agora na cidade. Só eu vou ter um Triton Lope, tio. Dessa cor, desse vaso, tio. Nesse modelo, filho. É só o brabo que vai ter, filho. Ninguém tem mais, filho. Todo mundo só tem Mani Sutton, só. Melhor conquista que eu já fiz, filho. Esquece. Esquece, abandona. Então é isso aí, família. Espero que vocês tenham gostado do vídeo demais, mano. Mano, cê é louco. Eu tô muito feliz pela conquista nova, pelo atendimento aqui do pessoal da Rucanho Portes. Mano, o pessoal aqui é gente boa pra caramba. Me entendeu super bem. Dou nota mil pra eles. Mas sempre vou vir agora e vim comprar com eles. Essa é a minha primeira vez pela minha conquista, mano. Então, tipo, eu só tenho a agradecer demais. Porque eu tô conseguindo. Muita gente vai me criticar por ter eu gastado um dinheiro à toa, isso aí. Mas... Vai fazer o quê? É isso aí, mano. Ó. Ó isso aqui, família. Só tô de parabéns, mano. Essa conquista merece demais pro canal, mano. Demais. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Já se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações pra deixar no celular que pesado. Como que é, Madruga? Tem que fazer o quê? Vem pra Rucanho Portes. E se inscrever no canal? Ó, ó. Aperta no sininho aí pra você receber notificação. A mulher que é brabo, mano. Ó, e vai vir... E hoje mesmo vai ter um box do Narg já, ó. Hoje mesmo, já. Certo? Hoje mesmo. Pensei, não, vai lá. Chama a gente. Opa, já vou chamar, já vou mandar pra vocês. Esquece. Vambora. Então, né, família, voltando, né? Aí, nós voltando aqui de boa, mostrou a vão. Olha aí, passa aqui na porra do pedágio. Naquela lombada que é de chuva. Olha o que acontece. Morre o mornetão. A indignação do dono. Tá bravo. Chutou até capacete já. Eu falei pra ele. Compre a XJ. Que não dá de cabeça. Só que não pega, Jorge. Só que não pega, Jorge. E agora? É, vai ter... Você vai empurrando, eu vou pilotando. Que opção que tem, cara? É, não que é opção. É a única opção. Você vender a Honda e comprar o XJ. Mas vai ter que ir. Nós vim de moto, agora vou voltar de caminhão. Vai voltar de caminhão. Não tem opção. Não tem opção, velho. Não tem opção, não, cara. Você é doido, ó. É isso aí, família. Espero que você tenha gostado aí do vídeo. Vai se inscrevendo no canal. Ó, fica no vídeo pra ver essa... Cagada que aconteceu, viu? Tchau. Tchau.